Olá Tolkien Talkers e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje iremos falar sobre Isildur, filho de Elendil, rei de Arnor e Gondor. Aquele que salvou o rebento de Nimloth à árvore branca de Númenor, aquele que cortou o anel da mão de Sauron, o segundo portador do anel e a primeira vítima do anel sem o seu mestre. A CIDADE NO BRASIL e também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um. Obrigada! Este vídeo sobre Isildur vem em sequência do vídeo que eu gravei no mês passado sobre Elendil. Ou seja, o roteiro meio que foi feito em conjunto, por isso antes de verem este vídeo, se ainda não viram o vídeo sobre Elendil, sobre o pai de Isildur, vejam porque eles meio que se complementam entre si. Há muitas ocasiões da vida de Elendil e de Isildur que são semelhantes, há muitas situações que se repetem. Então, algumas destas questões eu já as abordei a fundo no vídeo de Elendil e não vou abordar muito no vídeo sobre Isildur. Por isso, vejam primeiro o outro vídeo e depois venham para este aqui sobre o filho mais velho de Elendil. Para complementar, temos ainda também o vídeo sobre Amandil, o último senhor de Andúnia. Temos também um vídeo sobre o irmão de Isildur, Anarion. E temos ainda também um vídeo sobre os filhos de Isildur. Vamos, como sempre, é claro, começar pelo seu nome e, ao contrário de muitos personagens, o nome de Isildur é bem simples. O seu nome é Enquenia e Isil significa a lua e Undur ou Nur significa bow down, ajoelhar-se perante, obedecer, servir. Então, neste caso, Dur, no nome de Isildur, significa o servidor, o serviçal, aquele que serve, neste caso, o serviçal da lua, aquele que serve a lua. Isildur também teve outras versões do seu nome, como Isildur, com O, e também Isildur. Isildur aqui é a lua em Sindarin, como temos em Minas Isildur, torre da lua nascente. É engraçado porque Isildur é, então, o serviçal da lua, o seu irmão Anarion é o filho do sol e, apesar de em Elendil termos a questão do seu nome também poder significar amigo dos elfos, o nome significa também amante das estrelas, ou seja, temos o Elendil, amante das estrelas, e os seus filhos, o serviçal da lua e o filho do sol. Então, temos aqui um simbolismo que eu acho muito bonito. Isildur vem da linhagem dos senhores de Andunie, que por sua vez descendiam de Silmarion, filha de Tar-Elendil, quarto rei de Númenor. E eram, assim, descendentes de Elurus, irmão de Elrond, o primeiro rei de Númenor. Como na altura as mulheres não podiam ser rainhas, então Silmarion, sendo a filha mais velha de Tar-Elendil, não se tornou rainha, foi sim o seu irmão Irimon que se tornou o quinto rei de Númenor, Tar-Meneldur. Silmarion casou com Elatan de Andunie e, a partir daí, foi fundada a casa dos senhores de Andunie. E o filho de ambos, Falandil, foi o primeiro senhor de Andunie. E é daí que eles descendem. Como Númenorianos da família real, não, Isildur não tem barba. Assim também como Aragorn, o seu pai Elendil, então nós estamos sempre habituados lá estar a ver os homens com barba. Por acaso, em Rings of Power, Isildur não tem barba, mas pode ser que eles não o tenham posto com barba porque ele ainda é bem novinho, enquanto o seu pai Elendil tem barba, não é? Como já verificámos anteriormente, em Númenor, os homens do rei começaram a afastar-se dos Eldar e dos Valar e a negligenciar os seus costumes e tradições, enquanto os senhores de Andunie permaneciam fiéis às tradições, daí de serem ficados conhecidos como fiéis ou Elendili, os amigos dos elfos. Para entenderem também melhor esta divisão política, digamos, em Númenor, nós já temos também aqui um TT sobre a divisão dos homens de Númenor, onde temos os fiéis e os homens do rei, então passem por esse vídeo primeiro também para perceberem um pouquinho desta questão de como é que o povo estava dividido. O avô de Isildur, Amandil, foi o último senhor de Andunie, o seu pai é então Elendil, o alto, e da sua mãe nada sabemos. Isildur nasceu no ano 3209, da segunda era, em Númenor. Isildur tem um irmão mais novo, Anarion, que nasceu 10 anos depois, em 3219. Isildur casou e teve o seu primeiro filho em Númenor. Elendur, que nasceu no ano 3299, Isildur tinha 90 anos e da sua esposa nada sabemos. Quando Ar-Farazon, o último rei de Númenor, usurpou o cetro da sua prima Miriel, que seria a rainha legítima, com Sauron ao seu lado, Amandil, avô de Isildur, foi dispensado do conselho, pois os senhores de Andunie sempre pertenceram aos principais conselheiros do rei e até mesmo o próprio Amandil tinha sido próximo a Farazon quando estes eram mais novos. Amandil partiu então com a sua família e aqueles que considerava de confiança para o porto de Rómena, no leste da ilha, onde na altura se encontrava a maior quantidade de fiéis. Amandil começou a sentir que havia pouca esperança para os homens, devido às ações de Farazon e do Sauron, que sabemos que não tinha de todo boas intenções. Ele contou ao seu filho e aos netos a história das árvores de Valinor e Isildur nada disse, mas após ouvir a história, à noite saiu disfarçado para Armenelos, aos pátios do rei, onde se encontrava lá a árvore branca de Númenor, Nimloth. Nimloth havia sido um presente dos elfos de Tol Eresséa, que era ela própria um rebento da árvore deles, Celeborn, que tinha sido um rebento da árvore de Tirion, Galathilion, criada por Yhavanna, à imagem da árvore prateada Telperion. Os pátios do rei estavam agora proibidos aos fiéis e perto de Nimloth ninguém podia chegar por ordens de Sauron. E estava uma guarda montada à sua volta durante noite e dia. Naquela altura, Nimloth estava escura e sem flor, pois estávamos no outono e aproximávamos-nos do inverno. Isildur passou pelos guardas e conseguiu roubar um fruto da árvore, mas, ao voltar-se para ir embora, os guardas despertaram e, é claro, atacaram-no. Ele conseguiu abrir caminho, lutando e recebendo também muitos ferimentos, mas conseguiu escapar e, por estar disfarçado, nunca ninguém chegou a saber que tinha sido ele a roubar o fruto da árvore. Chegou então à Romena e entregou o fruto nas mãos do seu avô antes que as forças lhe faltassem. O fruto foi plantado em segredo e abençoado por Amandil. Um rebento começou a nascer dele e brotou na primavera. Quando a primeira folha se abriu, Isildur levantou-se e não voltou a ser atormentado pelas suas feridas, pois, até então, havia estado acamado e quase à beira da morte. Nós já temos uma história não contada, onde é recriada toda esta cena do roubo do fruto de Nimloth por Isildur. E foi a primeira história não contada com um roteiro feito pelo nosso apresentador, Filipe Cruz. E é claro, como sempre, pela voz da nossa Márcia Velc. Por isso, passem por essa HNC, que está, como sempre, incrível. Mais tarde, entre os fiéis, Isildur ficou conhecido pelo seu feito e fê-lo na altura certa, porque depois disto, Sauron mandou cortar a árvore. Sauron ordenou a construção de um templo no monte, no meio de Armenelos. Lá, mandou fazer um altar de fogo no meio do templo. O primeiro fogo naquele altar foi aceso por Sauron com a madeira de Nimloth. E o fumo que saía pela fresta do domo maravilhou os homens, mas a terra jazeu sob uma sombra durante sete dias, até que essa grande nuvem de fumo se dirigiu lentamente para oeste. Quando começou a soar, Khar Farazon tinha a ideia de fazer frente ao Jvalar. Amandil soube que os homens estavam perdidos, não havia esperança. Decidiu seguir, então, o seu ancestral Elendil e pedir ajuda ao Jvalar. Contou o seu plano a Elendil e partiu em segredo no seu barquinho e nunca mais foi visto. Porém, alertou Elendil e os seus filhos para que preparassem navios para que pudessem escapar da ilha quando fosse necessário. Elendil fez, então, tudo o que o pai pedira e ancorou navios dos fiéis na costa leste de Númenor. Os fiéis puseram nos seus navios as suas mulheres, os seus filhos e uma grande reserva de bens e de heranças. Nos navios estavam também as sete pedras de visão, a Spalantiri, e num dos navios de Isilur estava a árvore jovem, o rebento de Nimloth. Estamos no ano 3319, Isilur tem 110 anos e Farazon, que havia preparado uma grande frota para enfrentar os Valar, parte para Valinor e chega ao oeste. Ele e a sua grande armada foram engolidos pela terra e Númenor foi engolida pelo mar. Nunca saberemos se Elendil conseguiu ou não chegar a Valinor, se conseguiu ou não pedir ajuda diretamente a Manoë. O que sabemos é que, pela graça dos Valar, Elendil, os seus filhos e os fiéis foram poupados de toda aquela desgraça, pois conseguiram escapar. Eles haviam permanecido em Rómena a bordo dos seus barcos, recusando o chamado do rei. E lá ficaram, à espera que se chegasse a sua hora. Havia nove navios, quatro para Elendil, três para Isildur e dois para Anárion. Ali, pela terra, foram protegidos do grande arrasto do mar, que puxara tudo para o abismo e ficaram abrigados da primeira fúria da tempestade. Uma grande onda desabou sobre Númenor, mas um grande vento vindo do oeste varreu os navios para longe e rasgou as suas velas e quebrou os seus mastros. As grandes ondas carregaram os navios até à Terra-média após muitos dias. Os navios separaram-se e Elendil foi parar a Lindon. Lá, ganhou a amizade de Gil-galad e subiu o rio Lune e, do outro lado das Era de Luin, as Montanhas Azuis, estabeleceu o seu reino, Arnor, tornando-se o Alto Rei dos Homens. Isildur e Anárion foram carregados para o sul e, por fim, subiram com os seus navios o grande rio Anduin, na Baía de Belfalas. E estabeleceram um reino naquelas terras que ficaram conhecidas como Gondor. Muitos anos antes, os marinheiros de Númenor tinham estabelecido um porto e lugares fortificados ali em volta das fozes do Anduin, apesar da presença de Sauron na Terra Negra, que ficava a leste. Em épocas posteriores a este porto vinham apenas os fiéis de Númenor e, portanto, muitos daquele povo das terras costeiras daquela região eram aparentados aos amigos dos elfos, aos fiéis e ao povo de Elendil e receberam muito bem os seus filhos. A principal cidade, então, deste novo reino de Isildur e Anárion era Osgiliath, onde o grande rio Anduin passava pelo meio. Os Númenorianos construíram ali uma grande ponte, sobre a qual havia torres e casas de pedra maravilhosas de se contemplar e altos navios vinham do mar para os ancoradores da cidade. Em cada lado do rio, eles construíram as suas moradas, Minas Íthil, a torre da lua nascente, no lado leste, sobre a falda das Montanhas da Sombra, como uma ameaça a Mordor. E, a oeste, Minas Anor, a torre do sol poente, aos pés do Monte Mindolwin, como um escudo contra os homens salváticos dos vales. Mas eles compartilhavam o reino entre si e os seus tronos estavam postos lado a lado no grande salão de Osgiliath. Estas eram, então, as principais habitações, as principais cidades dos Númenorianos em Gondor. Mas outras obras maravilhosas e fortes eles construíram naquela terra nos dias do seu poder. Isildur tomou como a sua terra toda a região de Arnen e Anárion, que ficou com aquela região que mais tarde seria Rohan. Mas a região ao sul das Montanhas Brancas das Ered Nimrais, eles mantiveram entre si. A pequena árvore, que havia sido o fruto de Nimlod, foi plantada em Minas Íthil, diante da casa de Isildur. As pedras de visão, as palantiri, foram divididas. Elendil ficou com três e os seus filhos ficaram com duas pedras cada um. As pedras de Gondor foram, então, dispostas em Minas Íthil, Minas Anor, em Orthanc e em Osgiliath. Elendil era, então, o alto rei dos homens, rei de Arnor, e os seus filhos eram reis de Gondor. Mas Elendil também era conhecido como rei de Gondor, juntamente com os seus dois filhos. Na colina de Erek, no Vale da Raiz Negra, Isildur colocou lá uma grande pedra negra como um grande globo, que se diz que ele trouxe de Númenor. Essa grande pedra tinha a altura de um homem, mas metade dela ficou enterrada no solo. Então era mesmo uma grande pedra que veio num barco. Qual é realmente a sua origem, nós não sabemos, mas podia ter algum poder e poderia ter sido algo que os Númenorianos haviam construído quando estavam no auge do seu poder e sabedoria. Foi lá que o rei das montanhas jurou fidelidade a Isildur no início do reino de Gondor. E agora abrimos aqui um parênteses para o futuro. Quando Sauron retornou mais tarde, não é? E cresceu outra vez em poder, Isildur convocou os homens das montanhas a cumprir o seu juramento. Mas eles não o fizeram, pois muitos anos antes, nos anos sombrios na Terra-média, eles haviam adorado Sauron. E Isildur disse então ao rei, tu has de ser o último rei e se o Oeste mostrar ser mais poderoso do que o Mestre Sombrio, eu imponho esta maldição a ti e a teu povo. Jamais repousar enquanto o vosso juramento não for cumprido, pois esta guerra durará por anos incontáveis e haveréis de ser convocados mais uma vez antes do fim. Eles fugiram então diante da ira de Isildur e não ousaram sair à guerra e lutar do lado de Sauron. Esconderam-se em lugares secretos nas montanhas e não se voltaram a relacionar com outros homens. Mas o terror daquele exército de mortos, que estavam vivos e amaldiçoados, sempre assombrou aquele lugar. Mais tarde sabemos então que Aragorn os convoca na altura da Guerra do Anel para a batalha, quando apresenta Anárcil e o estandarte com os símbolos da casa de Elendil, e eles cumprimentam o seu juramento e ficam livres da maldição. Em Gondor, Isildur teve mais dois filhos. Aratan, que nasceu no ano 3339, e Kirion, no ano 3379, ambos na Segunda Era. Como sabemos, Sauron conseguiu escapar da queda de Númenor e voltou para a Terra Média, refugiando-se em Mordor. E quando soube que Elendil e os seus descendentes estavam vivos, ele ficou cheio de raiva e ódio, porque Elendil era a pessoa que ele mais odiava. Então, por mais de 100 anos, ele permaneceu calminho, mas a preparar as suas forças. No ano 3420, e adivinhem, 9, Sauron decide atacar Gondor e ataca logo em primeiro lugar Minas Íthil, a casa de Isildur. A cidade é então tomada, que mais tarde ficou conhecida como Minas Morgul, e a Árvore Branca é destruída. Isildur consegue fugir e roubar um rebento dessa árvore e depois sobe o rio Anduin de barco com a sua mulher e com os seus filhos para pedir ajuda a seu pai Elendil no norte. Enquanto isso, Anarion ficou a defender o reino através de Osgiliath e conseguiu repelir o Sauron e as suas forças novamente para as montanhas. Mas Sauron não estava acabado, ele continuou a reunir as suas forças e Anarion sabia que se não viesse ajuda, o seu reino estaria perdido. No ano 3430, Elendil e Gil-galad formam a última aliança entre elfos e homens. E nesse mesmo ano, Valendil, quarto e último filho de Isildur, nasce em Rivendell, pois ele tinha-se refugiado em Rivendell, em Valfenda. A grande hoste partiu de Rivendell no ano 3434 e lá Isildur deixou a sua esposa e o seu filho Valendil. Os outros seus filhos, Elendur, Aharatan e Kirion, partiram com o seu pai para a guerra. O exército chegou então a Dagorlad e encontraram lá o exército que vinha do sul, o exército de Gondor de Anarion. As forças de Sauron foram derrotadas e os elfos e homens conseguiram entrar em Mordor. Formaram um cerco que durou sete anos em redor de Barad-dûr. E foi lá que Anarion acabou por morrer no ano 3440, assim como muitos outros. O cerco tornou-se tão apertado que o próprio Sauron veio lutar. Lutou com Kil'Gallad e Elendil e ambos foram mortos, derrotando o Senhor Sombrio. A espada de Elendil, Narsil, quebrou-se debaixo de Elendil quando ele tombou. E, pegando num pedaço da lâmina da Narsil, que estava ainda preso ao cabo, Isildur foi até Sauron, que estava também derrubado, e cortou o anel regente da sua mão, tomando-me para si. O espírito de Sauron foge para as sombras. E terminasse, então, a Segunda Era, no ano 3441. Mas o mal do anel começa a agir. Pois Isildur não queria cedê-lo nem a Elrond nem a Círdan, que estavam do seu lado. Eles aconselharam a lançar o anel no fogo de Orodrin, na montanha onde havia sido forjado. Pois assim iria desaparecer por completo e o poder de Sauron seria para sempre diminuído. Enquanto ele agora permanecia como uma sombra de maldade nos érimos. Mas Isildur recusou este conselho, dizendo que Isto o guardarei como preço de sangue pela morte do meu pai e do meu irmão. Não fui eu que atingiu em mim o inimigo com o golpe mortal. Nessa altura o anel pareceu-lhe belo e não era capaz de o destruir. O devolou então consigo. Como podem ver, isto é uma situação bem diferente daquela que temos na Irmandade do Anel, logo no início do primeiro filme, em que vemos que Elrond e Isildur estão os dois na montanha, não é? E o Isildur decide que não quer destruir o anel e simplesmente vai-se embora e ignora o Elrond. E o Elrond, em vez de o impedir e o jogar para dentro da lava e destruí-lo e destruir o anel, simplesmente grita Isildur! Então não, essa cena assim não existe. Depois da batalha, em vez de ir logo para Norte, para Arnor, ele dirigiu-se a Gondor. Lá tomou a estrela de Elendil, a Elendilmir, que era uma estrela branca de cristal élfico sobre um filete de mithril que havia pertencido à própria Silmarian. Ao tomar para si a estrela de Elendil, ele tornou-se rei de Arnor, mas proclamou também para si o domínio tanto dos Dunedain do Norte como também do Sul. Era então o alto-rei de Arnor e de Gondor. Permaneceu em Gondor durante cerca de um ano para restabelecer o reino e definindo os seus limites. Seria o seu sobrinho Meneldil, filho de Anarion, que ficaria então a cargo do reino, então também o instruiu. Em Minas Arnor, ele plantou o novo rebento da árvore branca em memória do seu irmão Anarion. Isto foi no segundo ano da terceira era. É dito que a coroa de Gondor era o elmo que Isilur usou na última aliança, um singelo elmo de guerra Númenoriano, pois o elmo de Anarion havia sido esmagado pela pedra lançada de Baradur que o matou. Mas este elmo mais tarde foi substituído por um elmo com joias que depois foi usado na coroação de Númenor. É muito mais tarde, através de Gandalf, no Conselho de Elrond, que descobrimos que Isilur havia escrito um rolo em Gondor sobre o anel que tinha consigo. Gandalf acredita que o rolo havia sido há muito esquecido pelos regentes, provavelmente só seria do conhecimento dos próprios reis, e em Gondor já não havia reis há muitos, muitos anos. No rolo está escrito que, Agora o grande anel há de se tornar herança do reino do norte, mas registros deles hão de ser deixados em Gondor, onde habitam também os herdeiros de Elendil, para que não venha um tempo em que a lembrança destes grandes feitos se desvaneça. E após estas palavras, Isilur descreve o anel tal como o encontrou. Estava quente quando o tomei pela primeira vez, quente como brasa, e a minha mão foi chamuscada, de tal maneira que duvido que algum dia me livre desta dor. Mas enquanto escrevo, ele arrefeceu e parece encolher. Porém, não perde a sua beleza nem a sua forma. Já a escrita que traz, que de início era nítida, como uma chama rubra, mingua e agora mal pode ser lida. Está redigida em escrita élfica de Eregion, pois não há palavras em Mordor para uma obra tão sutil. Mas o idioma é-me desconhecido. Julgo que seja uma língua da Terra Sombria, visto que é imunda e rude. Não sei que mal ela expressa, mas traço aqui uma cópia, temendo que se desvaneça de modo irremediável. Ao anel falta, quem sabe, o calor da mão de Sauron, que era negra, e ainda assim ardia como fogo. E assim foi destruído Gil-galad. E talvez, se o ouro fosse reaquecido, a escrita seria renovada. Porém, de minha parte, não arriscarei danificar este objeto, a única bela dentre todas as obras de Sauron. É precioso para mim, apesar de o comprar com grande dor. A língua que de facto estava no anel, sabemos também por Gandalf, que era a língua negra de Mordor, com os últimos elfos do poema de um anel. Como Eneldil, e uma companhia de amigos confiáveis, viajou pelos limites de todas as terras que Gondor reivindicava. E quando voltavam da fronteira norte, para a Nórien, chegaram a uma alta colina que se chamava Elénaer. Ficava próxima do centro das terras de Gondor. Abriram uma trilha, através da densa floresta, através da sua encosta norte. Assim, alcançaram o topo e viram que era uma área verde e sem árvores. Aplanaram ali uma parte daquele terreno e, na extremidade de leste, construíram um montículo. E lá dentro, Isidur colocou uma urna. Ele decretou então, Este é o túmulo imemorial de Elendil, o fiel. Aqui há de permanecer no ponto central do Reino do Sul, aos cuidados dos Valar, enquanto durar o reino. E este lugar há de ser sagrado e ninguém o há de profanar. Que nenhum homem perturbe seu silêncio e sua paz, a não ser que seja herdeiro de Elendil. O monte ficou conhecido como Amon Anwar, o monte da admiração. Construíram uma escadaria de pedra e Isidur ordenou também que nenhum homem poderia subir aquela escadaria, a não ser o rei e aqueles que ele trouxesse consigo. Todos os presentes se juraram segredo. Isidur aconselhou também o seu sobrinho, Meneldil, que fosse lá, aquele lugar sagrado, de tempos em tempos, especialmente quando precisasse de conselhos em dias mais negros. Ele haveria de levar lá também o seu herdeiro quando atingisse a maioridade e lá iria revelar-lhe sobre os segredos da feitura daquele local e também todos os segredos e assuntos importantes relacionados com o reino. Isto ficou conhecido como a tradição de Isidur e foi escrito num rolo lacrado que era apenas entregue de rei para rei, para que eles pudessem manter o segredo. Depois destas viagens, depois de ajudar a restabelecer o reino e ajudar o seu sobrinho, Isidur decidiu que estava na altura de ir para o norte. Ele iria seguir o caminho pelos valos do Anduin e atravessar as montanhas para chegar mais rápido a Rivendell, a Valfenda, onde estava a mulher e o seu filho. Porém, a maior parte do seu exército quando foi para o norte foi por um caminho muito mais longo passando pelos valos do Aizen e seguindo para cima até Fornost. Foi então no final do segundo ano da terceira era, no mês de Ivanef, que para nós seria setembro, que Isidur partiu de Osgiliath e ele pretendia levar cerca de 40 dias a chegar a Rivendell, a Valfenda. Numa manhã clara, ele despediu-se do seu sobrinho com os seus filhos que tinham sobrevivido à batalha e ele disse-lhe vai agora e boa viagem que o sol da tua partida nunca deixe de brilhar sobre a tua estrada. Com Isidur e os seus três filhos seguiram também um grupo de 200 cavaleiros e guerreiros numerianos. Devido a umas chuvadas que apanharam durante a viagem tiveram de se desviar do curso do Anduin que transbordara e aproximaram-se dos campos de Lys. No trigésimo dia de viagem começaram a ouvir uns gritos de orques e Isidur disse ao seu filho mais velho a vingança de Sauron continua viva embora ele esteja morto. Aqui há astúcia e propósito. Não temos esperança de auxílio Moria e Lorien agora ficaram muito para trás e Thranduil está quatro dias de marcha à frente. E o filho responde Trazemos cargas de valor incalculável. Então Isidur chama o seu escudeiro Othar e pede que ele e o seu companheiro fujam com a bainha e os fragmentos da espada de Elendil Narsil. Eles tinham de salvar e levar a espada para Rivendell custe o que custar mesmo que isso significasse abandonar o seu senhor. Os Númenurianos lutaram então contra os Orques e pensavam que tinham vencido pois apesar de estarem em menor número eram homens imponentes e estavam muito bem armados. Porém os Orques eram obstinados e comandados por cruéis servos de Baradur enviados há muito tempo para vigiarem aquelas passagens e apesar de não saberem nada específico sobre um anel este ainda carregava uma vontade de malévola de Sauron e clamava por ajuda a todos os seus serviçais e então os Orques voltaram a atacar. Elendur questionou seu pai sobre usar o anel para tentar controlar aquelas criaturas ao que Isadur responde Infelizmente não Sénia filho não posso usá-lo temo a dor de tocá-lo e ainda não encontrei forças para dobrá-lo à minha vontade para isso é preciso alguém maior do que eu agora sei que sou meu orgulho foi-se ele deveria ir para os guardiões dos três dos três anéis élficos o ataque foi tremendo para os Númenurianos e toda a esperança estava perdida Kirion morrera e Aratan estava prestes a seguir o seu irmão para a morte Elendur decidiu então aconselhar o seu pai a fugir com o anel e a levá-lo até aos guardiões mesmo que tivesse de abandonar os filhos e os seus homens ao que Isadur concorda eu sabia que teria de fazer isso mas temia a dor nem poderia partir sem a tua permissão perdoa-me a mim e o meu orgulho que te trouxe a esta sina Elendur beijou o pai e despediu-se Isildur retirou o anel de uma bolsinha que pendia numa corrente ao seu pescoço e colocou-o com um grito de dor e não voltou a ser visto porém a Elendilmir de repente resplandeceu vermelha e irada como uma estrela em chamas os homens e os orques recuaram de pavor e Isildur puxando o capuz sobre a cabeça desapareceu noite adentro Isildur conseguiu fugir com muita angústia e muita dor e chegou então novamente ao Anduin lá à beira do rio tirou a sua armadura e os seus equipamentos ficando apenas com uma pequena espada e lançou-se ao rio para que o pudesse atravessar mas a corrente era muito forte e puxava-o para o sul de volta à região perto dos campos de lixo até que de repente percebeu que não tinha o anel do seu dedo que ele havia escapado teve um sentimento de perda enorme e quase que se afogou mas a dor abandonaram-o e já não sentia que carregava um grande fardo saiu então do rio para uma pequena ilhota mas os orques estavam à espreita e avistaram-no pois ele já não estava invisível aquilo que eles avistaram foi como uma grande sombra monstruosa com um olho brilhante que seria a pedra estrela de Elendil os orques atiraram flechas envenenadas e fugiram Isildur foi despassado com uma flecha na garganta e outra no coração e sem um grito caiu ao rio e nenhum vestígio do seu corpo jamais foi encontrado por elfos e homens assim terminou a primeira vítima da malícia do anel sem mestre segundo o rei de todos os Dúnedain senhor de Arnor e Gondor o último naquela era do mundo este foi o fim de Isildur porém a história da sua morte da perda do anel onde é que o anel estava como é que ele foi morto sempre foi algo que levantou muitas dúvidas e muitas vezes a história era contada através de suposições e só ficou mais tarde completa já durante o reinado de Elessar na quarta era houve apenas três testemunhas daquele grande desastre nos campos de Lys a Othar e o seu companheiro que partiram com os fragmentos da Narsil até Rivenel e também o escudeiro de Elendur Esselmo ele havia ficado durante a batalha e pensava-se que também tinha morrido até ser encontrado com vida por baixo do corpo do seu senhor Esselmo chegou a ouvir a conversa entre Elendur e Isildur no conceito de Eldrond muito foi explicado e também muitas coisas foram reveladas em Gondor contava-se a lenda da ruína de Isildur mas não se sabia também em concreto do que é que se tratava até como o próprio Faramir diz Isildur tirou algo da mão do iluminado Sauron antes de partir de Gondor para nunca mais ser visto entre os homens mortais algo que poucos saberiam é também um sonho que Boromir tem que o faz levar a Rivendell um sonho onde ele ouve uma voz que lhe fala sobre a ruína de Isildur e é aí também em Rivendell no conselho de Elrond que ele também fica a saber o que é que é de facto a ruína de Isildur que era nada mais nada menos do que um anel é aí também que é revelado que Aragorn é o herdeiro de Isildur um título que foi carregado ao longo de muitas gerações mais tarde já na quarta era durante o reinado de Aragorn do rei Elessar ele vai a Orthanc à torre onde vivia Saruman e lá descobre muitas relíquias e muitos tesouros que foram roubados lá ele encontra escondido um pequeno estouro de ouro preso a uma corrente fina e encontra também a Elendilmir a estrela de Elendil os homens pensaram então muito nas circunstâncias em que Saruman havia encontrado aquelas duas relíquias aqueles dois bens o colar do fio do anel e a estrela de Elendil então aquilo que eles assumiram que teria acontecido foi que Saruman de facto foi quem encontrou o corpo de Isildur até porque lá está nunca foram encontrados vestígios do corpo dele ele encontrou o corpo tirou de lá a estrela e a corrente e terá talvez destruído o corpo de Isildur numa das suas fornalhas um dos muitos dos seus atos hediondos apesar de não ser o pior deles durante todo o Senhor dos Anéis percebemos de facto o grande peso que tem o legado de Isildur durante todos os acontecimentos da terceira era citando o próprio Elrond na hora em que Isildur tomou o anel e não quis entregá-lo esta sina foi desencadeada a que de Sauron havia de retornar Isildur está imortalizado em estátuas nos espaços de Minas Tirith e é claro nas Argonad os pilares dos reis ao lado do seu irmão Anarion que foram erguidas na terceira era depois do ano de 1248 no reinado de Romendacil que depois de retornar de uma batalha contra os listenses tomou a decisão de fortificar o Anduin e proibiu que qualquer estrangeiro chegasse a Gondor a partir das Amin Muil e os pilares foram erguidos virados para o norte com a palma da mão esquerda virada para fora como que a impedir a passagem de qualquer pessoa que se aproximasse nas mãos direitas Isildur e Anarion têm machados toda esta história de Isildur foi retirada de diversas fontes como Senhor dos Anéis Silmarillion Contos Inacabados nos Contos Inacabados temos lá um grande capítulo que fala sobre o desastre dos cantos de Lis onde tem lá tudo bem descrito e depois também a criação do memorial de Elendil por Isildur e onde depois se tornou o local do juramento de Kyrion e Eorl então tem um grande capítulo muito importante nos Contos Inacabados onde podem lá rever com mais detalhes toda esta história apesar de às vezes termos claro dados que chocam um pouco uns com os outros são um pouco conflituantes mas é esta então a história de Isildur e é isto pessoal espero muito que tenham gostado deste vídeo mais um grande vídeo de estudo desta vez sobre Isildur filho de Elendil rei de Arnor e Gondor aquele que cortou um anel da mão de Sauron mas que depois teve também um fim bem trágico eu espero muito muito que tenham gostado deste vídeo por isso já sabem deixem like se ainda não fizeram comentem aqui em baixo o que acharam e não se esqueçam subscrevam aqui o canal tornem-se membros e também podem deixar aqui em baixo um valor de mais ou um obrigada não se esqueçam também que nos podem seguir pelas nossas redes sociais passar também pelo nosso site e também nos podem ajudar através da Amazon comprando através dos nossos links ou então através do Submarino comprando através da nossa página por hoje ficamos por aqui espero muito que tenham gostado deste vídeo vemos no próximo e um grande beijinho e um grande beijinho